Bom, vamos lá, 2011 assume o próximo presidente, seja ele quem for, vai pegar uma situação complexa, uma engenharia, de um ano para outro, eu estava lendo por esses dias, o aumento da folha dos gastos com o pessoal da União foi a 7% de um ano para o outro, é muito, é um percentual elevadíssimo, considerando os índices que nós temos de crescimento econômico, se a gente tivesse um crescimento chinês seria uma coisa, mas não é o caso. Como é que vai ser essa equação para o próximo presidente? Eu tenho a impressão, Diego e telespectadores, que depois de oito anos de Fernando Henrique, de oito anos de Lula, o próximo período, em que eu desejo que não pertence ao mesmo partido do atual presidente, por uma questão de alternância. Primeiro, vamos respeitar a democracia, a alternância é bom. Segundo, porque eu acho muito interessante os quadros que estão se movimentando aí. Eu tenho muita curiosidade e teria uma grande expectativa de ver alguém, por exemplo, como um Serra, administrando esse país, por uma razão simples, ele é um técnico qualificado, é um homem de classe média, ele é filho de um brasileiro comum, que foi feirante, que venceu na vida acadêmica, que teve lá o seu momento de esquerda na adolescência e que hoje é um competente gestor. O Serra não é o político que agrade, eu não estou fazendo discurso aqui do ponto de vista eleitoral, eu tenho uma expectativa, por quê? Porque a ministra Dilma é colocada como a herdeira, nunca disputou eleição, nem de vereador, nem de deputado, e já foi, e até uma boa gestora em alguns outros cargos públicos. Agora, eu penso que se o Lula, com todo o prestígio popular adquirido depois de algumas derrotas eleitorais, e de duas vitórias consecutivas ao presidente da República, e com seu carisma ímpar hoje em dia, se não conseguiu observar alguns mandamentos para boa gestão pública, não vai ser alguém eleito pela mesma facção política, sem o brilhantismo, sem a comunicação política que tem o presidente, e isso é dele, ninguém tira, ele é um homem que tem facilidade na comunicação de massa, ele é o único político que consegue dizer palavrão e ser aplaudido, eu não vejo outro exemplo na história do Brasil, e talvez no mundo não exista isso. E que não é uma coisa bonita dizer palavrão, publicamente? Não, não é bonito e é desrespeitoso, e é desrespeitoso, e isso no presidente vira uma coisa fraterna em relação aos desassistidos, quer dizer, é um troço assim, é uma coisa parecida com aquilo do peronismo, tinha isso lá na década de 50, 60, na Argentina. Agora, o que vai acontecer com a gestão? O Brasil vai ter que gastar menos do ponto de vista do custo da máquina pública, e que fique priorizada a área de segurança, a área de saúde pública, mas não com esse CPMF que está todo ano tentado se criar, como se nós dependêssemos só de novas fontes. Não, tem que ter uma boa gestão, gastar naquilo. Eu tenho muita curiosidade, por exemplo, qual é a explicação que o governo, veja, o governo não decidiu ainda, mas a Força Aérea Brasileira, a FAB, já decidiu que, tecnicamente, os melhores aviões e os mais baratos são os suecos. E o governo, lá atrás, três meses atrás, já decidiu, politicamente, quando teve aqui o presidente francês, e diplomaticamente, que iriam comprar os franceses. No ranking da FAB, os Rafale da Dassault, que é francês, estão na terceira posição. Primeiro vem os suecos da Saab, depois vem os F-18 Hornet, Super Hornet, da Boeing, e os que o governo quer, por ingestão política, pelas injunções políticas, melhor dizendo, estão na terceira colocação. Custam o dobro e não tem a transferência de tecnologia que os aviões suecos têm, porque são um projeto absolutamente novo, onde a Embraer, por exemplo, poderia, desde o início, acompanhar a evolução, coisa que não acontece com o modelo francês. Agora, isto é uma curiosidade, veja que o Brasil, que teve sempre uma performance diplomática, de primeiro mundo, de primeira grandeza, acatado e respeitado, desde Oswaldo Alen, que vai fazer agora 60 anos da sua morte, naquela primeira grande assembleia presidida por um brasileiro da ONU, onde foi criado, inclusive, o Estado de Israel. Pois, veja o seguinte, a tradição brasileira foi maculada, inclusive, nesse governo, com algumas tropelias, algumas tropelias e atrapalhadas cometidas pela política partidária. Quer dizer, tem um chanceler que não é chanceler, mas que comanda Itamaraty, porque ali é a estrela do PT que está. Ali é a ideologia, não é um interesse pátrio que comanda as decisões ali, é um interesse ideológico, comandado por alguém que é um quadro antigo do PT, que a gente respeita, mas que não ganhou eleição, que nunca disputou eleição e que está ali a serviço de um partido político. Eu vou em intervalo comercial, dois minutos, e volto conversando com Mário Bern, hoje diretor administrativo do BRDR. Já voltamos.